Oi pessoal, tudo bem aí? Eu sou Toninho Lays e estou aqui para convidar vocês para se inscreverem no meu canal Toninho Lays Oficial. Lá vocês vão encontrar vídeos meus com banda, tocando com a banda, tocando em trio, tocando violão e voz. É só acessar aqui, se inscrevam no meu canal. Então corre lá, curte os vídeos do Toninho Lays, Toninho Lays Trio, Toninho Lays Voz Violão e o famoso vídeo também da Sensacional Nossa Nossa, Nota a Nota. E ative as notificações para acompanhar todas as novidades do meu canal. Um beijo!